Há um rio afogando em mim Secando, secando, secando Tem rompante os mistérios que já vi Esperando, esperando, esperando o fim Há um rio afogando em mim Secando, secando, secando Tem rompante os mistérios que já vi Esperando, esperando, esperando o fim Foi na margem do meu peito que você pisou E se fez dona só pra magoar Minha ciranda que desanda, que desanda Se desandar Foi na margem do meu peito que você pisou E se fez dona só pra magoar Minha ciranda que desanda, que desanda Se desandar Esse peso desave e condena A faminta pescadeira E por mais que você não sinta Ramos e remos Cores e troncos Coroas viúvas do coito, do corpo Do corte, da lua, do sol, do luar Foi na margem do meu peito que você pisou Foi na margem do meu peito que você pisou E se fez dona só pra magoar Minha ciranda que desanda, que desanda Se desandar Foi na margem do meu peito que você pisou E se fez dona só pra magoar Minha ciranda que desanda, que desanda Se desandar Se desandar em Ti, viverás, viverás, viverás em mim, e se não acontecer assim, morrerás, morrerás, morrerás. Enfim... 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 Enfim...